O Petro Atlético de Luanda é dos maiores clubes de Angola. Fundado no dia 14 de janeiro de 1980, é conhecido como os petrolíferos e também tricolores devido às cores tradicionais azul, amarelo e vermelho na sua bandeira. É uma das equipas que mais troféus conquistou, tendo na galeria 14 títulos de campeão nacional 12 troféus da Taça de Angola, 8 supertaças e 2 troféus da Liga dos Campeões da África. No ano passado, a formação petrolífera falhou a final da BOL, fruto da derrota nas meias finais diante dos Amalek do Egito, tendo ficado no terceiro posto. Com as suas principais estrelas, como Carlos Moraes, Lionel Paulo, Dionio Pedro, Luquén e Valdelício Joaquim, a equipa trabalha fincadamente para atacar a edição de 2022. O Petro garantiu presença por ter ficado em terceiro lugar no torneio passado e também por conquistar o campeonato angolano da BOL ao sexto. No entanto, a equipa quer vencer a BOL deste ano, assume José Neto, técnico da formação tricolor. O Petro de Luanda tem o objetivo nessa próxima BOL League de estar novamente brigando pelo título da competição. Aconteceu na temporada passada, onde nós acabamos ficando pela semifinal, onde perdemos a equipa dos Amalek, que foi o campeão do torneio. Mas esse ano a expectativa é de que a gente possa avançar ainda mais na competição. Sabemos que é uma competição dura, as equipas também estão a investir muito, porque é uma competição importante no continente africano, ainda mais agora que dá a possibilidade de jogar a Copa Intercontinental, que é o Campeonato Mundial de Clubes. Então, o Petro fez um investimento para que possamos avançar ainda mais na competição. Sempre que a gente representa uma equipa como o Petro, a expectativa é sempre de brigar pelo título de todas as competições e com a BOL League não vai ser diferente. Lionel Paulo, um dos jogadores mais influentes do conjunto, alinha no mesmo espírito. E sabemos que já se avizinha, cada dia fica mais curto o prazo do começo da BLA. Estamos a nos preparar forte. Todos os dias temos trabalhado para que consigamos chegar à final e à conquista da BLA. Melvin, atleta de 22 anos, está confiante no êxito da equipa. Estamos a manter sempre o mesmo ritmo de jogo que o ano passado, com mais rapidez, para ser melhor que o ano passado, sempre. Vítor de Carvalho, uma lenda do Petro de Luanda, mais conhecido por Vítor, metralhadora, revelou a razão que lhe fazia não bater muito a bola quando estivesse a jogar. Para mim, bater a bola era desperdício. Preferia que a bola entrasse logo para o sexto. Refira-se que o Petro vai disputar a Conferência Nilo no mês de Abril, ao lado do campeão em títulos Amalek, Cobra Spor, Cap Town, Spoiler do Fukashi e FAP dos Camarões.